Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos a mais um provador da Riachoeiro, que é o segundo provador que a gente tá fazendo aí, eu tô muito feliz com isso. Espero que vocês tenham gostado do outro provador que eu fiz com o maior carinho. E esse aqui também tá muito bonito, tô trazendo várias tendências aí, principalmente as cores, tá? Vou trazer aqui pra vocês. Tudo que eu vesti aqui, vou deixar aí fixado no primeiro comentário do vídeo. Temos aí 10% de desconto aí no site da Riachoeiro, tanto no site quanto no app, tá? A Bi vai colocar aqui o código do cupom que vocês podem estar aplicando. E como eu falei pra vocês, vou deixar os cupons também e as promoções válidas aí da Riachoeiro da semana, junto com os links das roupas que eu tô usando, tá bom? Então, vamos lá e vamos aqui começar esse provador. Fiz um look aí meio que esporte, é, esporte, um casual, mas um social, sabe? Meio elegante, porque coloquei aqui esse escarpão aqui nesse look esporte, tá bom? Porque eu não achei, o mocassinho que tem aqui eu achei que ele ficou um pouco grosseiro, não combinaria com esse look, achei que ficou com o pé muito grande, sabe? E o tênis eu também não achei nenhum legal assim, que combine com esse look. Então eu peguei esse escarpão aqui, eu achei que ficou muito legal. Coloquei aqui com esse colete, esse colete puff, com cor off-white, e olha como que ele é. Ele tem um tamanho assim, médio, ele não é muito comprido, nem muito curto. Tem aqui essa, o bolso que tem aqui um zíper, ele é forrado. Internamente ele também é forrado, tem esse detalhe aqui no zíper, pra você poder puxar com mais facilidade. E vamos ver aqui, ó, como que ele ficou aqui na parte de trás. Ai gente, essa bolsinha, essa bolsa aí que parece um rabo, é a bolsinha onde você pode colocar ele, e ele fica bem pequenininho pra você levar pra viagem. E aí é mais prático pra levar. Já vamos falando aqui dessa bolsa, que eu achei ela linda, 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 linda. Muito diferente, bem chique. Gostei muito. E também tem essa mesma bolsa na cor rosa. Vou colocar em um outro look aí, todo monocromático de rosa, com a bolsa pra vocês verem. E ó, gostei bastante, foi sabe do que, gente? Foi desse fecho dela, eu achei muito chique, muito chique mesmo, ó. Tem duas repartições aqui, e ela é bem estruturada, bem estruturada mesmo, gostei muito. Agora eu já tirei aqui o colete que tava um calor, que vocês não tem noção que fosse tanto de luz aqui, ó. Vocês não imaginam o calor que eu estou passando aqui pra fazer esse provador, eu tô ligando da Riachuelo pra vocês. Olha só, peguei esse cropped, ó, que ele é cropped, tá vendo? Ele é bem curto, mas você usando com uma calça cintura alta, que nem essa calça bag que eu coloquei aqui, na cor off-white, não dá nem pra perceber, parece até uma blusa normal, tá? Então, ó, tem essa cor aqui, com o caramelo mais puxado pro amarelo, e olha só a textura do tecido. Tem elastano, então dá pra se adaptar bem, aí é o corpo. Não esquenta e também não pinica, é bem legal. Então, esse tipo de tecido eu acho chiquésimo, esse tipo de tecido canelado, nesse tecido em si, em específico, tá? Eu não sei qual o tecido, mas é esse daqui. Ó, tamanho PM, P barra M, então, vocês entenderam aí, né? Ele custa R$ 9,99,00. E olha como ele ficou aqui na parte de trás, ficou bem certinho. E como eu falei pra vocês, ele é curto, tá? Coloquei com essa calça bag, que eu achei linda, 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 linda. Um tom off-white. E ela ficou certinho em mim, ó, não ficou justa aqui no quadril. E aqui, ela ficou um pouquinho largo, mas isso é o normal, né? Pra mim, não tem como ficar, no caso, certinho na cintura sem apertar o quadril. Então, a gente não quer que aperte o quadril, né? Pra não ficar aquela coisa panetone. Então, ó, peguei o tamanho 36. No cos, ela tem esse elástico com esses passantes aqui, maiores. Não ficou transparente, mas assim, eu estou com uma calça na cor de pele hoje, então, por isso que não dá pra ver. Mas se você estiver usando uma calcinha preta, de bolinha branca, dá pra ver, tá? Então, coloquem uma calcinha na cor nude, ou aquele short que eu já falei pra vocês, que é aquele de compressão, que o pessoal usa bastante. É bem legal aí, pra deixar o corpo fininho, sem aparecer nada. Peguei aqui esse escarpão, que eu já usei no outro provador. Agora eu vou mostrar bem pertinho aqui pra vocês o detalhe desse escarpão. Olha só os detalhes dele. E sou apaixonada por esse tipo de escarpão, porque eu acho que ele é uma peça coringa no armário, sabe? Vai com tudo, assim. E o que eu mais gosto é o saltinho, que é um saltinho pequeno e é confortável. Eu peguei o tamanho aqui, 36. E se você é daquela do time que não gosta de salto, peguei um look aqui pra vocês. Coloquei aqui com esse moca assim, aqui na cor caramelo, que eu achei ele muito lindo. Vou colocar aqui mais detalhes aqui, ó, como que ele é. Ele é de couro, esse aqui da Riachuelo. Tem esse detalhe dourado e, ó, o solado dele. Peguei o tamanho 35. Eu achei ele muito, muito lindo, muito lindo mesmo. Bem molinho, tão vendo aí, ó? E coloquei com essa bolsa aqui, ó. Essa bolsa pra combinar, tão vendo aqui, ó? É o mesmo tom, praticamente, que do moca assim, ó. E eu achei que ficou muito lindo esse look aqui também, com essa bolsa. Olha só o detalhe da bolsa. Ela é bem estruturada. Tem esse detalhe dourado aqui, que combina com o detalhe aqui do moca assim. Que suéter esse de cola alta. Olha que gracinha. Essas pérolas aqui em formato de florzinha. Achei muito lindo, muito lindo. Bem cara de inglês, algo francês. Os detalhes dele, tá? Ó, essa bolsa aqui, ó, off-white, mais puxada pro gelo. Tem esse detalhe aqui, ó, da fivela. Ó, como é que ela é de botão mesmo, tá? E ele tem esses detalhes aqui na alça, que eu achei bem diferente. Falei isso no outro vídeo pra vocês. Custou R$ 17,990. E ó, como que ela ficou. Bem legal, né? Com esse look. E agora, vamos falar aqui desse suéter de gola alta. Olha só os detalhes mais próximos aqui da pérola e das florzinhas pra vocês verem. E aqui, ó, pra vocês verem mais aqui, ó, o tecido. Eu achei muito, muito lindo, muito lindo mesmo. Ele esquenta, já vou falando, ele esquenta bastante. Se você colocar direto no corpo, que é o meu caso. Eu acho que você tem que colocar na segunda pele, pra não ficar esquentando. Ele não penica, mas ele esquenta, tá? Olha como ele ficou aqui na parte de trás. Ele é bem compridinho até. Ele não é tão curto, não. Como eu vou mostrar agora, a calça cenoura. Olha só como ela ficou aqui no corpo. Ficou certinha. Vem com esse cinto, que eu achei bem legal aqui. Pra gente poder usar em outros looks também. Porque um cintinho preto ajuda bastante, né? Ó, os detalhes aqui da calça. Tem aqui esse bolso, que é um bolso fictício. Não é um bolso mesmo. Tem aqui esses vincos, aqui na parte da frente. E o botão, é aquele botão embutido, tá? Então, ó, vou te mostrar aqui pra vocês. E tem esse aqui de segurança, pra ele não abrir toda hora. E ó, como ele ficou, o comprimento certinho. Tem esse detalhe aqui na barra da calça. E aqui a parte de trás, ó, ela ficou bem justinha, tá? O certo seria não ficar tão justo assim, tá? Eu peguei o tamanho, vamos ver aqui. Coloquei o tamanho 36, 15990. O ideal deveria ser o tamanho 38, pra não ficar tão apertada na parte do quadril. Coloquei com o escarpão, que eu já mostrei aí pra vocês no outro look. E aqui na parte de trás, ó, não ficou marcando celulite, tá? E não ficou marcando também a calcinha. Agora aquele look, aero look. No outro provador, eu fiz um off-white, com moletom. Só que aquele moletom sem ser franelado. Esse aqui, ó, é aquele plush. Acho que é isso, gente, que fala o tecido, né? Meio abeludado, só que é aquele beludo gostoso, macio. Peguei esse aqui na cor menta, ou verde oliva. Que tá muito, que veio fortíssimo agora no outono e inverno. E eu achei muito bonito. Não dei nada por ele lá na loja. Mas com essa iluminação ficou muito lindo. Olha só essa gola aqui, gola alta. E ela fica desse jeito, meia fofinha. E dá pra vocês mudarem aqui conforme vocês querem. Ou deixá-la mais baixinha. Achei bem legal isso. E também tem outras cores. Tem na cor preta, tem na cor salmão e tem na cor azul, azul marinho. Mas o que eu achei mais bonito e elegante foi esse daqui. Ó, a blusa deu certinho aqui o comprimento. O punho é dessa maneira. Ó, como é que ele é por dentro, tá? O tecido em si não é forrado. É do mesmo tecido mesmo, tá? E ó, ela é grande mesmo, tá? Isso porque é o PP. Então a proposta é ficar avontes mesmo. Não é pra ficar aquela coisa apertada. Ó, como é que ficou aqui na parte de trás. Vou deixar mais aberto aqui, ó. Ele é mais compridão mesmo. E ó, peguei a calça aqui. Também do conjunto. E a cintura alta. No cos tem aqui esse elástico que a gente pode dar uma pressionada pra não ficar aquela coisa muito larga e nem descer muito aqui na cintura. E ficou certinho, ficou bem larguinho aqui, que é como eu gosto. Não ficou marcado, ficou bem legal aqui. Na parte aqui do quadril. E ela é jogger porque ela tem aqui esse elástico aqui no torno zelo. E ó, mesmo sem o PP, ó, ficou larga. Vocês estão vendo, ó? O tênis que eu sei que vocês vão me perguntar é o meu tênis mesmo. Porque eu não consegui pegar nenhum tênis legal pra esse provador. E aí eu usei o meu mesmo. E ficou bem legal, ó. O que vocês acharam? E a pessoa esqueceu de falar pra vocês que ele é bem quentinho, bem quentinho mesmo. Então não precisa colocar uma segunda blusa embaixo. Porque ele esquenta bem. Mas assim, aquele quentinho gostoso, não pinica, não incomoda. Peguei agora esse conjunto jeans, essa jaqueta alongada aqui. Que, pra falar a verdade, é um sobretudo. Não sei pra falar a verdade quando jeans é sobretudo ou não é. Mas enfim, falem aí. Tem aqui esse cinto. Coloquei com essa caixa réu pra dar uma combinada aqui com o sapato. Fazer essa harmonização de cores, tá? A jaqueta eu peguei aqui num tamanho maior. Não tinha o meu tamanho, o tamanho P. Esse tamanho aqui é o tamanho M. Olha como ela é por dentro. Tem esse bolso aqui bem grandão. Tem esses dois bolsos aqui. A parte da frente, o cinto. E olha como que ela fica na parte de trás. Coloquei com a mesma calça. A calça é do conjunto, tá? Tanto é que o botão é igual, vocês estão vendo aqui. Prontinho. Eu amarrei ela de um jeito só pra vocês verem como que fica na cintura. Quando a gente deixa ela mais acinturada. E eu achei que ficou bem mais bonita. Eu sou daquelas que gosta de dar uma afinada na cintura com o cinto. Ó, como que ficou aqui na parte de trás. Com o cinto puxando, tá? E olha só essa blusa aqui. Aqui pra mim é uma taxa real. Tem aqui a gola alta. Ficou bem certinho aqui. Só um pouquinho assim, ó. Meia enrugadinha. Mas porque eu acho que eu peguei... Ah não, o tamanho P. Pode ser que o PP teria ficado um pouco mais justo. Eu não sei se tem PP. Mas ó, a cor dela. Ela é uma cor do Off-White mais puxando aí para o creme. Tem essa parte canelada. Mas é diferente os desenhos, tá vendo? Tem linhas mais grossas, com as linhas finas. E vai alternando, tá? Ó, como que é o punho aqui pra vocês verem bem de pertinho. Não ficou transparente. Tá vendo? Tô com o Sutiã na cor creme. Ficou legal. E agora eu vou mostrar a calça. Olha que calça maravilhosa. Ficou perfeita no meu corpo. Ó, peguei aqui o tamanho 36. Tem aqui esse vinco aqui no meio da calça. Esse detalhe aqui, ó. Do bolso. E ó, como que ficou aqui. A parte de trás. Deu uma boa valorizada aqui no quadril. E aqui, ó. Ficou fluido. Não ficou muito apertado aqui, né? Tá? No comprimento, eu achei bem legal. Porque, ó. Usei com o salto. Tô com essa bota aqui, ó. Vou mostrar mais pertinho a bota. Olha a bota que linda. Que eu coloquei aqui pra vocês verem. Ó. Ela é na cor Off-White também. E tem aquela partezinha que você pode dar uma enrugada, tá? Aproveitei e peguei esse sobretudo aqui. Olha que lindo. Esse sobretudo na cor Off-White. Puxando pro creme. Muito chique. Bem minimalista. Bem moderno. Olha aqui a parte de trás dele. Ele é bem compridão, tá? Tem aqui aquela fenda na parte de baixo. E, ó. Tem os botões aqui. E essa parte aqui, ó. Do cinto. A manga pra mim deu certinho, tá? Aproveitei a base do look anterior. Pra eu mostrar aqui. Esse sobretudo aqui. Maravilhoso. Agora eu vou abrir aqui, ó. Ele tem esses botões aqui. E olha só como ele fica aberto. Olha que chique. Muito lindo, né? Lindo demais. E olha que a parte interna dele é forrada. E ele é bem estruturado, pesado. E também esquenta bastante. Ó, tem até um gorro também aqui, ó. Um gorro bem diferente aqui, ó. No sobretudo. E agora eu peguei esse marrom. Coloquei no vídeo anterior o mesmo sobretudo. Só que na cor Off-White. Mais puxado pro creme. Então se você gosta dessa cor. Vê o outro provador da Riachuelho. Que ele é igualzinho. Agora esse aqui eu peguei o marrom. E olha que lindo. O tom do chocolate. Um chocolate mais claro, naquele marrom mais escuro, tá? Tem esses detalhes desses botões aqui. Meio que muita casco de tartaruga. Olha só o comprimento dele. Olha aqui o cinto dele. Tem esses detalhes aqui na costura. Olha que bonito. E ele é forrado também por dentro. Que ele é aquele sobretudo pra você usar nas situações assim. Quando tá aquele frio mais ou menos, tá? Porque ele não esquenta o cores. Então o ideal seria vocês usarem uma caixa réu mais quentinha. Se tiver muito frio. Ou se não tiver muito frio. Vocês podem tá usando aquelas blusas mais fininhas, sabe? E olha só aqui os detalhes. Aqui no ombro. Que lindos os botões. Ai amei, gente. Perfeito. Ó, bolso. Ó, a parte de trás dele. Tem aquela parte de trás. E pra combinar. Coloquei aqui com essa bolsa. Não, verde militar. Um verde militar mais fechado. E olha que diferente que ela é. Achei muito... Ó, ela é muito bonita. Esse tom com o marrom. Ó, combina muito o verde, marrom e jeans, tá? Ela é bem baguete mesmo. Em formato de lua, tá? Eu achei ela muito bonita aqui pra esse look. E agora o look todo by Bicore. Olha só isso. Pensa se a pessoa não se jogou na lata de tinta rosa. Primeiro, vamos falar da bolsa, né? Pra eu tirar essa bolsa aqui do braço. Ó, peguei essa bolsa aqui com um tom um pouquinho diferente do rosa. Puxando mais pro salmão. É um pink pro salmão. Tem esses detalhes aqui na cor dourada. E o que eu mais gostei dela foi o fecho dela. Achei muito chique. Muito elegante mesmo. Olha só. Esse blazer alongado, reto. No estilo mais over, como eu falei pra vocês. Tem aqui, ó, a gola mais alongada. Os detalhes aqui dos botões, ó. Uma coisa mais minimalista. Eles fizeram muitas coisas com os botões bem diferentes aqui da Riachuel. Eu achei muito legal isso. E, ó, internamente ele é forrado. E ele tem uma estrutura leve, tá? Não é aquele blazer pesado. Ele esquenta assim. E aqui, ó, o comprimento ficou bem legal aqui na manga. Ó, pra vocês verem a qualidade do tecido. E olha só como ficou aqui na parte de trás. Mas não tem aquela abertura aqui na parte de trás, tá? Que tem muita gente que gosta. Tem ombreira. Uma ombreira bem pouca. Mas tem, ó, meia murchinha, tá vendo, ó? Não é aquela ombreira mais estruturada. E agora eu vou tirar ele aqui pra gente mostrar aqui a parte de baixo do colete. Que é lindo, lindo, lindo. Pronto. Já tirei o blazer. E olha só o conjunto. Somente a calça com o colete. Que lindo que ficou. Eu nunca tinha vestido o conjunto completo. Que é uma tendência que veio pra ficar, provavelmente, gente. Porque ela chegou ano passado. E veio firme esse ano. Que é o coletinho. Que é esse colete aqui com calça de alfaiataria. O colete de alfaiataria. Olha só o design do colete. Tem esses botões do mesmo estilo que o blazer. Ele também aqui, ó. Ele é forrado por dentro também. E, ó, como ele é aqui na parte de trás. Ele não fica marcando. Não é transparente também. Ele tem uma estrutura até que grossa, tá? Mesmo porque ele é forrado. Coloquei com a calça, ó. A calça cintura alta. Olha que linda que ela ficou. Ela ficou perfeita aqui no meu corpo. Tem aqui esses passantes. Só que é um passante pra aqueles cintos mais finos, tá? O zíper. Zíper na cor rosa. O botão. Aquele botão embutido, sabe? Aquele que a gente gosta. Que eu gosto. Eu amo esse tipo de botão aqui. E olha só a calça. Deu certinho aqui, ó. Pra gente usar com salto. Coloquei com aquela mesma bota do look anterior. E na parte de trás, ó. Como que ficou. Deu uma boa valorizada aqui. Tem esse bolso aqui. E eu achei maravilhoso. Esse conjunto aí. Aprovadíssimo. E para os que amam o tweed. Olha só esse blazer aqui. Em tweed. Na cor rosa. Pra fazer o monocromático aqui com o blazer. Que eu, no caso, o conjunto que eu mostrei pra vocês anteriormente. Tem essa segunda opção também. Se vocês não quiserem aquele blazer pra fazer conjunto. Vocês podem estar fazendo com esse aqui. Que é o tweed. E olha os detalhes dele. Nossa, ele é muito lindo, pessoalmente. Vocês não estão entendendo. A cor dele é muito bonita. Tanto é que os botões é muito parecido. Só que esse aqui é madre pérola. Imitando alguma coisa, né? Como eu falei, de madre pérola. E esse aqui, ó. Ele tem um meio mais sólido. E a borda dourada. Muito parecido. Você olhando assim. Parece até um conjunto. Não parece? Ele é um blazer mais alongado. Ele é levemente mais slim do que o outro. Porque o outro, vocês viram que ele é mais reto, né? Mais over. Esse não, ó. Ele é mais justo aqui, ó. Na cintura. É forrado internamente. Tem aqui a ombreira. Esse aqui, a ombreira é mais dura. Tá vendo, ó? Não é uma ombreira murcha. Ficou certinho aqui pra mim. E, ó. Detalhe aqui no punho. Achei muito lindo. Muito lindo mesmo. E chegamos ao fim de mais um provador aqui da Rachuelo. Espero que vocês tenham gostado de todos os looks. Assim como eu também gostei. Fala aí qual deles vocês mais gostaram. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!